Ei meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que eu prometi pra vocês lá no meu Instagram, lá no meu Stories Eu perguntei o que vocês achavam de eu trazer um vídeo dando dicas de roupas sociais Como usar, como se vestir pra ir pro trabalho mais social, mais informal, enfim E vocês super gostaram da ideia, super abraçaram essa ideia E eu vim aqui trazer pra vocês esse vídeo que eu já estava prometendo há um tempinho Aí vocês vão ver que tem roupas mais sociais, tem roupas mais informais Então é legal porque se encaixa pra todo tipo de pessoas Pra você que trabalha em escritório mais social, que tem uma ética dentro da empresa Tem uma norma de etiqueta lá Ou pra você que trabalha numa redação, com moda e tudo mais Que é mais esportivo, mais tranquilo nesse sentido do que vestir, né? Bem mais fácil Eu ainda não sei em quantas partes vou dividir esse vídeo Mas eu tenho uma ideia que serão 3 partes pra 4 partes Cada peça que tá aqui, que vocês já estão vendo, eu quero conversar direitinho com vocês Dar algumas ideias de combinações com elas Que eu vou deixar passando aí no vídeo Vai ser complicado eu trazer tudo em um vídeo só Então eu decidi fazer mais de um vídeo Porque aí eu trago mais opções de roupas Trago opções de sapatos, acessórios Então vai ser um vídeo bem completinho mesmo pra vocês E antes de iniciar esse vídeo, vocês já sabem o que devem fazer Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E de curtir esse vídeo porque eu sei que vocês queriam muito esse vídeo E vocês já vão lá deixar o like pra mim, não é mesmo? Então vamos lá para o vídeo Gente, como vocês podem ver, eu estou com a minha arara aqui pra mostrar pra vocês as peças Todas essas peças aqui foram peças que eu acho que são chaves Peças chaves que você deve ter no seu guarda-roupa independente também Se você trabalha ou não Porque são peças chaves que compõem um look O que é compor um look? Você coloca uma blusinha, uma calça jeans e joga um blazer em cima Essas peças aqui vocês vão ver que elas são tanto pra você usar no dia a dia Quanto também pra você usar pra trabalhar Pra você não ter que gastar dinheiro tanto com roupa social E também com roupa informal pra usar no seu dia a dia Não! Hoje em dia a gente consegue dar um jeitinho aí Pegar essas peças e trazer também pro nosso dia a dia Começando por essa peça aqui Que é a peça, acho que must have É a peça que você deve ter no guarda-roupa independente Se você trabalha ou não É uma camisa branca Simples, branca Eu não sei se dá pra ver aí Mas ela tá um pouquinho amassada Mas é porque eu amo amassar roupa, né gente? Mas é a famosa camisa branca, gente Com golinha e tudo mais Essa aqui vocês podem ver que ela é mais largona Porque eu lembro que eu tava precisando muito de uma camisa Que só tinha o tamanho M e eu comprei M Mas ela não fica tão larga no corpo Porque geralmente eu coloco ela dentro da calça Ela é aquela camisa que você pode usar tanto pra trabalhar no seu dia a dia Amarrando na cintura aqui, sabe? Você pode pegar, amarrar ela aqui na cintura Você pode usar com uma saia suede Que fica linda Eu vou tá passando por aí algumas ideias de combinações minhas Essa aqui eu comprei na Lames, tá bom? É uma peça que vocês vão encontrar em qualquer loja De verdade, assim, loja de departamento, sabe? Sempre tem camisa na Lames Então, tipo, porque assim A Lames é complicado quando eu dou dica aqui pra vocês Porque talvez amanhã vocês vão lá E não tenha nada do que eu falei aqui Mas uma camisa branca eu já vi lá Eu juro pra vocês, sempre tem Pra quem não sabe, a Lames é uma loja favorita pra mim Eu vou deixar aqui no meu box de informação O endereço da Lames aqui em Osasco Eu vou deixar todas as informações aqui no box Porque muita gente me pergunta onde fica essa loja E é muito fácil achar ela aqui em Osasco, tá bom? A minha outra peça queridinha Eu uso ela pra tudo, gente Pra sair pra jantar No dia a dia eu tô mais assim Coloca um jeans, uma blusinha, uma camisa assim Um tênis e joga um blazer por cima Que eu acho que todo mundo tem que ter Se você não tem, você tem que comprar hoje Você vai sentir a diferença que ele faz no look Às vezes você tá friozinho assim Você olha pro seu look e fala Ah, vou colocar um blazer preto Porque combina com tudo, gente Esse aqui eu comprei na... Se eu não me engano foi na Renner Porque essa é a marca da Renner Eu amo esse blazer, o tecido dele Ele é super forradinho dele Ele é ajustável no corpo, sabe? Não é aqueles blazers que você coloca e fica quadrado, sabe? Não, ele é meio acinturadinho Dá pra ver até aqui, ó, atrás Não sei se vocês conseguem ver que tem uma linha Então isso significa que ele é mais acinturado E ele tem uma fendinha aqui, tá vendo? Então vocês conseguem encontrar esse blazer também Em lojas de departamento Outro blazer que eu acho que todo mundo tem que ter também No guarda-roupa Que é o branco, né, gente? Ele combina muito com o azul Então se você tá usando uma calça jeans Ou uma calça social azul Ele super cai bem Por quê? O preto eu já acho que quando você tá com uma calça social azul E usa um blazer preto Eu acho que não ornam muito Eu não me sinto confortável E esse também, ele é acinturadinho E ele é forrado de outro jeito dentro, tá vendo? Ele é meio marronzinho Esse aqui é da Zara Por quê? Eu vi as pessoas falando muito desse blazer da Zara, né? Porque esse aqui é aquele que você vai ir lá na Zara e vai sempre encontrar E eu falei, eu vou dar uma chance As pessoas falam também, eu vou dar uma chance E gente, me decepcionou um pouquinho Ele não é um tecido gostoso, sabe? É um tecido meio ruinzinho Quando lava, depois que você lava, que vem a verdade Sabe esse forro aqui dentro dele? Quando eu lavei, ele passou pra tecido, um pouco do tecido aqui dentro E isso me incomodou muito E a próxima peça que eu trouxe pra vocês é uma saia Uma saia midi E ela tem todas as cores perfeitas, né? Que é desde o preto até o branquinho mais prateadinho, assim Eu amo ela E ela parece ser grande, talvez Mas não, ela é midi, né? Ela fica certinha no corpo E não é aquelas saias que apertam a barriga Porque, creio ou não, você está indo trabalhar Você vai ficar pelo menos nove horas fora dessa casa, né? Esse tecido aqui, ele é mais molinho, tá vendo? Tipo, ele não é aquele tecido agarrado no corpo Tipo, tecido suede Então eu prefiro esse aqui, que é um tecido mais molinho E ele não gruda na pele Ele fica acenturadinho, bonitinho Faz o formato E não fica marcado, não marca a sua bunda, não marca nada Então esse tecido aqui, ele é mais molinho Então ele é bem melhor Essa saia aqui, né? Como de costume, eu comprei na Lams Eu paguei na época 22 reais Na Lams é um lugar perfeito pra você comprar saia midi Ou saias mais longas Porque sempre tem Ainda mais agora que está em alta Saia midi, saia mais longa e tudo mais Vocês vão encontrar sim na Lams É só dar uma garimpada, tá bom? Que vocês encontram Ai, passou tão rápido, gente E agora a gente vai pro último Última peça E agora a famosa calça social, né gente? Eu amo essa calça aqui Ela tem um tom azul maravilhoso E o tecido dela é fantástico E ela é cintura alta Eu amo calça social alta Cintura alta Porque você coloca uma camisa dentro dela E fica aqui alto E fica com a camisa Fica tão lindo E essa aqui minha É da Luigi Bertoli Tem um site online dela, tá bom? Eu vou deixar aqui no box de informação Pra vocês acessarem As calças da Luigi Bertoli São maravilhosas E elas duram muito Eu costumo comprar calça social Na loja Filomena Quem mora aqui em Osasco Eu não sei se existe essa loja Em outros lugares Mas era onde eu costumava comprar E elas acabavam desgastando muito Na bunda da calça E aí uma vez eu vi a Luigi Bertoli E falei, vou dar uma chance, né? E eu comprei essa aqui Eu comprei ela ainda pela internet Ele é flare, ó Flare Eu amo calça flare pra trabalhar E atrás ela não tem nenhum detalhe Super tipo um bolso normal aqui Um detalhezinho de bolso E ela tem esses zíperes aqui Que é realmente não um zíper fake É realmente um zíper Que eu amo Que dá um detalhe muito legal pra calça E gente, eu comprei ela há um bom tempo E ela tá inteirassa, inteirinha Por isso eu amo ela E gente, todas essas peças Que eu falei aqui no vídeo pra vocês São peças que eu considero chave Pro guarda-roupa Tanto pra trabalho Quanto pra vida normal Assim e tal Eu acho que são peças que vocês vão comprar E vão usar muito Não vão se arrepender Não vai ser um dinheiro gasto Desnecessariamente, tá bom? E chegamos ao final Foi tão bom esse vídeo Eu adoro gravar esse vídeo Assim com ideias de looks Trazer inspirações pra vocês Mas vamos ter mais sim Vai ter a segunda parte E a terceira parte Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Não se esqueçam de conferir os outros vídeos do canal Um beijo E até a próxima semana Tchau 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 Tchau